E aí pessoal, é isso aí, é difícil terminar aqui, tá dando muito trabalho, mas como eu tava falando pessoal, a vida não era fácil não, a vida não era fácil não, hoje o Brasil tá lascado, tá arrebentado, por causa das leis maldiçoadas pelos corruptos ladrões, né, mas como eu tava te falando, quem tem que acreditar na sua vitória é você, quem tem que lutar pelos seus sonhos é você, não espero que ninguém vai lutar não, que ninguém vai não, agora, sou nordestino velho, arrebentado, e vim do meio do mato, pessoal, me encontra aí trabalhando de segurança já vai fazer 12 anos, ganhei uma micharia, uma micharia, né, porque não tem custo, mas olha sempre acreditei na vitória eu tô bem melhor do que o que eu tava eu caçava um dia de trabalho pra arrancar toco, no picareto não achava no picareto ou na chibanc, não achava em Alagoas a diária de 5 conto, 5 reais, até hoje, diz que eu acho que subiu, acho que é uns 10 reais hoje a diária, no sol quente, te arrebentar, de rachar, no cabo do machado, no picareto ou no, na chibanc, no seco, sem almoço, sem nada, 10 reais, dá pra tu? aí chega aqui, Deus usa muitas pessoas pra abrir empresa, abrir porta de emprego, você não quer, você não quer é é eu tô trabalhando com 5 empresas tô convidando o povão, mas o povo não quer é difícil ah não, porque olha, tem que cadastrar, tem que ah, tem que divulgar, né aí dizem, o desemprego tá grande por isso que tem roubo a minha vida é a miséria também, um ladrão um Brasil roubado concordo com você o Brasil tá roubado e rebentado mas você não tá numa tumba fria não, você não tá aleijado nem morto não, viu na verdade, você não quer se esforçar, você tá querendo dinheiro, quer ganhar dinheiro dormindo e não se ganha dinheiro dormindo quer duas dicas pra ganhar dinheiro fácil acorde cedo, toma um banho e vai trabalhar essa é a primeira a segunda deixe de trabalhar como jumento como cavalo sofrendo na mão dos outros trabalhando muito e ganhando pouco trabalha com a mente deixa de trabalhar com as mãos trabalha com a mente, meu filho se você trabalhar só com as mãos você vai ser cavalo dos outros pro resto da vida vai morrer sem ter nada é assim que eu acredito pessoal pode me criticar pode dizer o que quiser é assim que eu acredito enquanto você estiver debaixo dos pés dos outros trabalhando pra morrer com os outros você não tem nada quem vai pra frente é seu patrão é, quem vai pra frente é seu patrão né você não vai não agora quando você usar isso que chama de miolo isso aqui ó que tacando uma pambuca vazia chama de miolo aí você vai pra frente aí você vai pra frente entendeu até então quem vai pra frente nas tuas puxas é teu patrão que ganha milhares de reais nas tuas costas e te dá centavos migalha não é isso aí eu tenho experiência no ramo rapaz eu tenho experiência no ramo o capa vai pra frente em rica mas quem se lasca quem se rebenta é só quem trabalha pra ele pra morrer no frio na chuva no solo entendeu? mas deixa eu explicar melhorzinho pra terminar aí você diz é não tem emprego o brasil tá quebrado não tem emprego é porque não tem oportunidade olha aí Deus vai lá usa pessoas com empresas aí abre as portas ó três dessas empresas que eu me encontro tá dando produto assim de mão beijada assim tome venda e o dinheiro é seu você não vai dividir comigo nada o meu lucro com o que eu vou tirar de você apenas é por você adquirir os meus produtos e fazer a divulgação da empresa e dos produtos pra que a minha empresa seja reconhecida por aí afora mas o produto é seu você pode vender e ó cem por cento cento e quarenta por cento o capa não quer eu vou ter que falar nas internet rapaz aí o cabra não quer porque disse que vai mexer no aí eu vou ficar mexendo no celular mas passa o tempo inteiro no facebook falando besteira ou na pornografia não é todo mundo não gente do céu olha vai vai no cabo do picareto arrancar toco arrancar brauna arrancar árvore pra comer como antigamente vai aí não quer aí diz ô Miguel mas também o tempo tá mudado é moderno as coisas acabou de falar o que eu ia falar as coisas tá moderno tá fácil de você trabalhar e você que não quer ficou moderno ficou fácil de ganhar dinheiro mas você não quer olha você vai divulgar só pela rede social você vai ficar só aqui ó ó produto tal tal aí alguém mandou um atzap como que funciona funciona então funciona assim né é um plano de carreira um plano de negócio uma empresa qualificada no ramo de trabalho né uma empresa de qualidade uma empresa aí prof uma empresa aí profissional qualificada um plano de negócio um plano de carreira no mercado de trabalho vai te dar uma renda extra é os produtos saem abaixo do preço porque é de fábrica vai sair para você você vai ter uma margem de lucro de 140 reais em cima a empresa não vai querer nada disso aí o que ela vai querer que você divulgue o produto dela e que você é adquirir o produto dela tendo desconto tendo bonificação por indicar a pessoa só aqui ó e o melhor não precisa abandonar seu emprego o cabo não quer não quer não não quer porque diz ah mas eu vou ter que procurar pessoa vou ter que divulgar então morra no cabo da enxada morra no cabo do facão brasileiros quer ser escravo quer morrer na escravidão morra brasileiro mas eu vou lutar com a minha força por sair dessa escravidão miserável eu vou trabalhar com a minha cabeça para eu sair dessa miséria você acredita rapaz ou você não acredita ó fica aqui ó sempre tem alguma coisa ó tentando consertar ó arruma um certinho para vender para essa pessoa tem muita gente que gosta claro funcionando não passando ninguém para trás funcionando é ah mas é vinte real Miguel vinte real mas é dinheiro hã trabalha com a cabeça gente com a cabeça tem que trabalhar com a cabeça ó aí as pessoas não querem Deus usa empresários para abrir portas de emprego como eu estou com três empresas aqui dentro ó três empresas eu estou com duas empresas aqui que não faz parte aqui dessas que eu estou aqui dentro cadastrado é por fora entendeu mas eu estou com três empresas aqui dentro aqui dentro YouTube aqui dentro mesmo aqui na minha na minha vida aqui social que te dá o produto assim ó venda e o dinheiro é seu venda e o dinheiro é seu eu vou fabricar eu vou pagar funcionário eu vou pagar os executivos diplomata eu vou pagar aí os funcionários os empreendedores e vou te dar o produto na tua mão venda e o dinheiro é seu o cabra não quer não quer você acredita você acredita que no meio dessas três empresas que eu tenho minha não que eu trabalho você acredita que tem empresa pagando por cabra comer pagando por cabra comer tá pagando por cabra comer tá pagando por camarada comer ó como que é Miguel tá pagando por cabra comer ó tá pagando ó toma come essa comida e eu vou te dar dinheiro come essa comida e eu vou te dar dinheiro e o cabra... você querido sabe tem que formar equipe é tem que chamar as pessoas né homem pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus ai quer que o Brasil mude como se você não se ajuda se você não trabalha deixa esses condenados deixa esses condenados ladrões filhos das trevas roubar o que eles quiserem mas você lute pela sua liberdade lute pela sua liberdade meu filho tem pessoas que sem estudo nenhum foram pra frente não estou dizendo que você não tem que estudar tem que estudar sim mas eu quero dizer que você é inteligente que Deus te deu inteligência e você não quer usar fica assim ó ó ó com marinha que vai com as outras rapaz quem vai pela cabeça dos outros é piolho rapaz crie no seu subconsciente tem uma certeza uma certeza de que você tem valor você é vencedor rapaz você tem sonho rapaz não se entregue ou as oportunidades vindo você não quer ganhar dinheiro você prefere ganhar dinheiro você prefere ganhar dinheiro como um carvalo como um jumento sendo espancado por esses ladrões malignos rapaz IPTU lascando a energia lascando o gás lascando aí vem IPVA lascando aí vem aumenta o preço da mercadoria e baixa o salário do coitado do cidadão corta o salário do pai de família corta aí o benefício do doente do aleijado do cego do paralítico aí vai lá e tenta tirar o aposento do aposentado vai tentando tirar os benefícios de quem já ganha miséria e o povo vão tá aí ó quando abre uma porta de emprego quando uma empresa abre as portas com um plano de negócio para levantar o miserável ele não quer Brasil tu não quer ir para frente brasileiros eu, Miguel Justino Nordestino vou lutar pela minha liberdade se eu fracassar, fracassei mas vou fazer assim lutando ó lutando com o doido por aquilo que é meu é meu por direito a vitória já é minha a vitória é nossa povo de Deus tem grandes empresas abrindo grandes planos de negócio você não ganha dinheiro porque você não quer você quer ganhar dinheiro com o pezinho pra cima assim ó ó a boca aberta pra cima assim ó jogando pipoquinha pelo amor de Deus gente planos grandes de negócio não sei se eu posso dizer hoje deixa eu ver se eu posso dizer hoje vamos ver a hora posso dizer hoje não já é domingo ontem no sábado chegando eu de uma noitada noturna do trabalho de segurança chegando em casa seis da manhã minha irmã disse Miguel corra aqui corra aqui porque a mulher quer um produto aí fui lá corri e entreguei peguei o dinheiro já ó no bolso de repente uma mulher em Ribeirão traz o meu saí de Jardinopoli ó fui lá ó mais outra pancada no bolso quando tava chegando em casa outra mulher ligou em Jardinopoli mesmo Miguel passa aqui que eu quero vou querer dois produtos fui lá ó ó no meu bolsinho ó ó trabalhando com isso aqui ó vou sair da escravidão de satanás ainda ainda eu vou sair dessa escravidão maligna viu e já tô já saído já profetizo que eu já saí de novo chegando em casa a mulher disse olha vem aqui meu filho vem aqui que o povo gostou do produto que o povo quer resumindo quase dez horas da noite já a hora de eu entrar na empresa eu tava pelo meio do mundo catando dinheirinho e o melhor honestamente sem roubar demônio nenhum sem roubar os brasileiros sem roubar ninguém honestamente com produtos naturais da terra não é maconha nem droga não é é natural coisa natural que não faz mal à saúde ao contrário cura aí o brasileiro e que que tá uma crise né tá uma crise tem cabo que até se mata gente que que é isso meu meu filho eu sei que eu já passei por um momento mas antigamente não tinha tantas portas de empresa abrindo assim pra ajudar não pessoal não tinha não agora tem e é fácil 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 olha eu tô trabalhando aqui ó já vivo numa luta terrível aí 12 anos aí ó de segurança porque não achava essas portas agora achei meu filho agora achei é momento pra trabalhar e o melhor não precisa largar isso aqui não ó isso aqui eu vou largar pra trás quando Deus abrir uma porta maior quando Deus mudar quando Deus quiser entendeu olha e mesmo do jeito que eu tô aqui ó eu posso te dar emprego em 3 empresas se você quiser eu te dou emprego te dou emprego em 3 empresas se você quiser eu e você tá achando que eu trabalhando em 5 empresas eu tô achando muito eu tô atrás demais né amiga por que que você não tem um carro então por que que você não tem uma casa então por que que você anda de bicicleta então se dá dinheiro comecei agora meu filho comecei agora tô no plano de carreira aí ó lá na frente eu vou ver minha vitória e também não fui pra frente ainda por causa da própria população que não ajuda que olha pra você assim ó mas ele de bicicleta eu vou comprar daquele que tem um Exporte que tem uma Ferrari oxi eu vou me cadastrar com ele eu vou me cadastrar com aquele que tem uma uma Nava Era hoje hoje você é qualificado pela roupa que você veste pelo veículo que você anda pela casa que você tem hoje o próprio brasileiro não vai pra frente porque ele tenta derrubar um ao outro ele não ajuda entendeu quando um tenta pôr um negocinho ali o outro tenta derrubar tenta falsificar a marca tá certo muito não vão gostar do que eu tô falando entendeu mas ó o crime a violência esse pessoal que pratica maldade eles são tudo unido unido ó eles se unem em força ó entendeu se unem em força os ricos de colarim que não usa arma assim não ó pra roubar não usa uma canetinha são tudo unidos os filhos das trevas os filhos das trevas são tudo unidos já o pobre do do brasileiro que é roubado por essas essas misérias por esses salafrários e os senais não dão as mãos um a outro pra vencer um pobre não dá a mão a outro não os ricos sempre é unidos os ricos e os ladrões é unidos já o pobre que tá sendo roubado não dá a mão a outro pobre não pra ajudar não e se ele for ajudado por alguém ou achar uma uma porta de escape uma saída onde ele vai se sair onde ele vai vencer ele não ensina pro outro não e se ensinar ele arranca seus olhos com um garfo e come ah ou seja ele te ensina pelo dinheiro que você nem tem você vai ter que sofrer se não ou dá o que ele quer ou ele não te dá uma oportunidade mas parabéns as empresas que abriram as portas pra mim e pra muitos aí viu de repente pode dizer ah não pode citar o nome eu vou citar as maravilhas da terra Rede Fácil Brasil né é é SCI Sistema de Consumo Inteligente tudo empresas que estão abrindo as portas pro povo melhorar de vida pra quem quiser melhorar de vida tem um plano de carreira um plano de negócio e não só elas não tem milhares aí espalhadas mas o povo não quer o povo prefere sofrer que nem cavalo quer que as bênçãos caia do céu gente que trabalho é esse você pegar um celular aqui ó divulgar a marca de um produto ó olha tô com esse produto tal ó serve pra isso né serve pra aquilo lá ó eu agora sou um cadastrado eu sou um profissional na área né sou um executivo sou um diplomata né sou um profissional qualificado sou um distribuidor um patrocinador eu vou pôr você no negócio vamos ganhar um dinheirinho junto aí ó sem sair de casa sem largar o seu emprego rapaz ele sabe o que ele quer não quer porque ele disse que mexer no celular assim ó é mas eu tenho o que fazer rap ó ou no computador aqui ó que eu que sou mais fraco eu que sou com celular que eu tiro meu dinheirinho quem pode mais é com um computadorzão né mas o povo não quer então esse é o nosso Brasil não vai pra frente além dos marginais roubar ainda tem nós mesmo que não não abrindo a mente não abrindo a mente pra inteligência pra se libertar pra deixar de ser escravo pra ter o seu próprio negócio entendeu e você pensa que o que os governantes tá contento que essas empresas que tão abrindo abrem as portas pro povo trabalhar aonde rapaz porque se você trabalhar se você arrumar a trabalhar pra si próprio quem vai trabalhar pra eles quem vai sustentar os filhos deles nas mesadas agora tem até auxílio auxílio moradia pra ladrão vagabundo rico auxílio educação pra filho de rico e aí eles vai pagar é você no cabo da inchada não abra dois não não abra as portas o seu coração e a sua mente pra essas oportunidades que as empresas estão te dando não pra tu ver quando tu vai parar tem até um auxílio pro usuário de droga é receber um salário porque usa droga mil e teto reais eita fiada da munganga e ainda tem aí ó né as leis quando pra proteger bandido quando mata alguém pai de família vai pra debaixo do chão a viva vai passar fome com os filhos e o marginal que vai ficar pouco tempo na cadeia os filhos dele recebem salário é mole? vai pra tu ver então é isso aí pessoal era o vídeo que eu queria deixar um abraço a todos aí quem gostou se inscreve compartilha comenta tá certo? tem mais dois vídeos aí pra fazer parte desse aí esse é muito cumprido um abraço também tá certo?